O que é Babilônia? Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizesse como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Eu, quando jovem, lia esse trecho aqui, achava, puxa, isso aqui é um relato positivo. Que o Nimrod era um poderoso, né? Diante do Senhor, poderoso caçador e tal. Mas não, aqui é no sentido negativo. Ele havia liderado, ele havia liderado o povo daquele tempo, né? Não sei se vocês sabem como se situa essa geração. Era uma geração pós-dilúvio. Havia acontecido o dilúvio. Deus havia exterminado a raça humana na terra. Só ficou Noé e a sua família, que foram salvos pela arca. E cento e poucos anos depois, surge dos filhos de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, Cuxi. E de Cuxi veio Nimrod. E Nimrod, ele começou a dizer para o povo, né? Ele começou a liderar, ele tinha uma capacidade de liderança. Ele começou a dizer para o povo, porque naquele tempo o povo vivia, as pessoas viviam atemorizadas. Porque haviam acabado de assistir a um extermínio, né? De toda uma população. Então, eles estavam, é um povo que estava com muito medo de fazer qualquer coisa errada e Deus trazer castigo sobre eles. Então, Nimrod disse para eles, vocês não precisam mais viver com medo de Deus. Nós não precisamos mais de Deus. O homem pode viver muito bem, independente de Deus. Nós podemos cuidar de nós mesmos. E a partir de então, ele criou uma civilização sem Deus. Começou a um reino. Começou a um governo humano sem Deus. Então, ele começou a juntar as pessoas. Exaltar o nome do homem, não mais o nome do Senhor. Exaltar o nome do homem e para tornar célebre o nome do homem. Esse célebre o nome do homem era o nome de Nimrod. Então, ele se tornou grande naquele tempo. E ele pregava que o homem não precisa de Deus. O homem se vira sozinho e ele cuidaria do povo. Então, era assim que começou o governo humano. Esse princípio do governo humano, irmãos, infelizmente, perdura até os dias de hoje. Os vários governos humanos até hoje, irmãos, vivem nesse princípio de independência a Deus. E o homem tem capacidade de gerar recursos para ele se alimentar, para ele sobreviver. O homem tem capacidade de gerar segurança, criando cidadelas, criando cidades para proteção, para segurança do povo. E o homem tem capacidade de gerar entretenimento para alegria e prazer do homem. Então, o homem não precisa de Deus. Assim foi criado, assim veio a Babel. E a Babilônia tem esse princípio. Não sei se vocês entendem. Então, no tempo de hoje, irmão, da igreja, só existem dois reinos. A igreja está no reino dos céus. É o céu quem governa. Nós não vivemos sem Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Deus é quem governa a nossa vida. Deus é quem supre tudo para nós. A palavra de Deus é tudo para nós. Mas existe um reino de Babel. Babilônia. Esse reino de Babel, na verdade, é o império das trevas. É a porta do Hades. Esse reino de Babel declara que o homem não precisa de Deus. O homem pode se virar sozinho. O Estado é laico. O Estado não tem nada que ver com Deus. Então, irmãos, só que o homem, ele vive ainda, no ambiente da natureza que Deus forneceu. Não é isso? O homem se vira sozinho. Mas o homem tem controle sobre o tempo? O homem tem controle sobre a chuva? Tem controle sobre a seca? Tem controle sobre a produção agrícola? O homem não tem controle sobre essas coisas. Então, para que o ser humano, que declarou independência a Deus, mas eles percebem que tem coisas sobrenaturais, que o homem não tem controle. Aí, eles começam a apelar a adoração a ídolos. Simões, percebem? De onde vieram os ídolos? Os ídolos, não é que os homens gostam de ídolos. Preferem a ídolos do que a Deus. Ninguém faz isso. Mas é que o homem declarou independência de Deus, não quer saber mais de Deus, não depende mais de Deus. Só que tem situações que o homem depende do sobrenatural, depende da natureza, ele não tem força sobre isso. Então, criam-se vários ídolos. Ídolos para fertilidade. Ídolos para produção agrícola. Ídolos para o quê? Para evitar inundações, tempestades, secas. Sabe, ídolos para casamenteiro, não é isso? Ídolos para proteção dos caminhoneiros. Irmãos, qualquer semelhança com o tempo de hoje não é mera coincidência. Então, ídolos para todo tipo de coisa. Na verdade, os ídolos são para favorecer o homem, para o benefício pessoal do homem, para o interesse próprio do homem. O homem é egoísta. Ele não precisa de Deus, mas ele apela para os ídolos. Irmãos, os ídolos, por trás dos ídolos, estão os demônios. Tem uma força maior do que o homem. Tá? Faz, talvez, faça alguma coisa em favor do homem, mas, irmãos, sempre cobra um preço alto. Leva você para o império das trevas. Por isso, irmãos, nós não. Nós estamos no reino dos céus. Por isso, irmãos, não deixe que a Babilônia, o princípio de Babel, entre na igreja, entre no seu lar, entre na sua casa, entre no seu relacionamento. Quando Jesus falava assim, quando Jesus falava assim, no mundo, vocês têm os governantes, os mais fortes dominam sobre os mais fracos, os dominadores dominam sobre o povo, mas não é assim entre vós. Vocês perceberam? Quando ele fala assim, ele está falando o quê? Em Babel, no mundo, em Babel, na Babilônia, é assim, mas no reino dos céus, não é assim. Amém? Em Babel, os homens buscam ser os primeiros, os poderosos, lutam pela posição, lutam pelo poder, não é assim? Mas na igreja não é assim. Em Babel, no mundo, as pessoas gostam de ser paparicados, não é isso? ser chamado de mestre, ser chamado de, né, meu líder, e gostam de sentar nos primeiros lugares dos banquetes, gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas, mas não é assim no reino dos céus. Vocês percebem que existe essa distinção? Você pensa que você está livre de Babel? Você está livre da Babilônia? A Babilônia está no seu velho homem. está na sua carne. Irmãos, só tem um jeito, é viver no Espírito. Se a gente viver na carne, irmãos, nós vamos cair no cativeiro babilônico. Então, graças a Deus, irmãos, Deus está nos tirando desse cativeiro. Você pensa que isso só aconteceu com o povo de Israel? Também aconteceu com a igreja. a igreja até o final do primeiro século, irmãos, maravilha. Só houve ascensão crescendo, crescendo, só que no final do primeiro ano, a degradação, primeiro século, a degradação já havia entrado. E de segundo século em diante, irmãos, começa já a luta pela posição, luta pelo poder, pelo dinheiro, riqueza, e assim foi indo, e a igreja foi contaminada com esse princípio de Babel. E chegou ao fundo do poço com a igreja em Teatira. E Deus, então, esboçou uma reação através da igreja em Sardes. Só que a igreja em Sardes não teve força para se libertar da força de Babel. E Deus, então, precisou chamar a igreja em Filadélfia para o final dos tempos. Começou a esboçar alguma restauração com os irmãos da Morávia lá nos nos mil e mil e setecentos e alguma coisa. E depois dos irmãos da Inglaterra e irmãos da Plymouth mil oitocentos e alguma coisa. Eles viram que toda a situação de clericalismo, hierarquia na igreja era errado. eles passaram a tratar um ao outro de irmãos, meramente de irmãos. e irmãos. Música Legenda Adriana Zanotto